Crianças de um ano e meio a dois anos precisam tomar banho de sol todos os dias? Gente, o banho de sol é importante em todas as idades, desde bebê. Bebês tem que tomar banho de sol. E crianças até dois anos estão crescendo num ritmo muito acelerado. E o sol faz o corpo da gente produzir a vitamina D, que é essencial para absorver o cálcio e o cálcio é fundamental para os ossos crescerem fortes. Então, crianças que estão num ritmo acelerado de crescimento, precisam sim do seu banho de sol todos os dias possíveis. 10 minutos é suficiente, até 10 da manhã ou depois das 17 horas. Banho de sol também é saúde. Banho de sol 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 Banho de sol